Olá, sou a Avatar Bela e estou aqui para dar as boas-vindas ao percurso de nível intermédio EPIC. Para conhecer um pouco mais sobre este percurso, as etapas do modelo, os desafios que propomos e respetivas datas, consulta as páginas seguintes. Se tiver alguma dificuldade na interação com a plataforma, sugerimos que envie um e-mail para um dos contactos disponibilizados na última página deste recurso. Até já!